Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 3.470 dividido por 31, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar você já sabe, clique em gostei se você gosta dos nossos vídeos inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos gente, 3.470 é o dividendo e 31 é o divisor nós já sabemos que devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor, não é? então vamos lá, 0 vezes 31 é 0, porque é nem uma vez o 31 uma vez 31 dá 31 duas vezes 31, quanto que dá? dá 62, professor é fácil duas vezes 1 é 2, duas vezes 3 é 6, 62 3 vezes 31 dá 93, é facinho, porque 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 3 é 9 agora, 4 vezes 31, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12, então vai dar 124 5 vezes 31, 5 vezes 31, 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 3 é 15, então vai dar 155 6 vezes 31, 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 3 é 18, então dá 186 7 vezes 31, 7 vezes 31, 7 vezes 1 é 7 e 7 vezes 3 é 21, então dá 217 8 vezes 31, 8 vezes 1 é 8 e 8 vezes 3 é 24, então dá 248 9 vezes 31, 9 vezes 1 é 9 e 9 vezes 3 é 27, então dá 279 agora que nós temos um controle sobre a tabuada do 31, podemos realizar a divisão com tranquilidade começamos olhando para o 3 ele é menor do que 31, ainda não dá pega mais um algarismo, forma-se o número 34, que já passa de 31, então dá qual número de 0 a 9, que multiplicado por 31, dá um produto mais próximo de 34 sem passar? você olha a tabuada e percebe que é o 1, uma vez 31 dá 31, é o que chega mais perto de 34 sem passar escrevemos 31 abaixo de 34 e realizamos uma subtração 34 menos 31, quanto que dá? Dá 3, até porque 31 mais 3 é 34 após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida é um algarismo 7, então forma-se o número 37 aí a gente faz a pergunta, qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 31 dá um produto mais próximo de 37 sem passar? você consulta a tabuada e vê que novamente esse número é 1 porque 2 vezes 31 já passa, então ficamos com 1 aqui no quociente uma vez 31 é 31, e a gente faz agora uma continha de menos ou seja, 37 menos 31, quanto que dá? Dá 6, até porque 31 mais 6 é 37 depois de uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida baixamos esse 0 e ficamos aqui com 60 depois de baixar o algarismo, a gente tem que fazer a pergunta qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 31 dá um produto mais próximo de 60 sem passar? você consulta a tabuada e vê que de novo vai ser 1 porque 2 vezes 31 dá 62, que passa de 60 então mais uma vez colocamos 1 no quociente uma vez 31 é 31 escrevemos 31 abaixo do 60 e realizamos uma subtração 60 menos 31, quanto que dá? vamos fazer completando 31, põe mais 9 e você chega em 40 40 para 60 falta 20 então coloquei 9, coloquei 20, coloquei 29 se você quiser verificar, veja que 31 mais 29 dá mesmo 60 tá? professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar dessa vez vamos parar por aqui esse aqui é o nosso quociente e esse aqui é o nosso resto, ok? professor, eu percebi que o senhor fez a tabuada completa do 31 mas só utilizou aqui, ó uma vez 31, uma vez 31, uma vez 31 usou 3 vezes aqui, né? foi mesmo professor, eu sou obrigado a fazer a tabuada completa quando eu quiser fazer a divisão? você não é obrigado eu coloco a tabuada completa aqui para me prevenir porque se eu precisar de outros aqui, eu já fiz entendeu? e fica melhor de eu explicar porque eu sempre pergunto assim qual é o número de 0 a 9 e tal mas se você já tem uma certa experiência você não precisa colocar a tabuada toda do lado, né? se eu fosse fazer essa divisão na hora de uma prova eu faria simplesmente desse jeito aqui, ó porque eu já ia saber que uma vez 31 dá 31 que é o que chega mais perto de 34 sem passar eu nem precisar pensar assim será que é o 2? será que é o 3 aqui? porque eu já tenho uma noção se você já tem uma noção então você não precisa, tá? espero que isso tenha ficado claro nosso resto aqui é 29, tá? nosso quociente foi 111 o divisor é 31 e o dividendo é 3470 se a nossa divisão tiver sido realizada com sucesso isso aí que a gente fez significa o seguinte significa que 3470 deve ser igual a quem? 31 vezes 111 mais o resto que é 29 como assim, professor? isso aqui, ó é a maneira da gente verificar que a divisão foi realizada com sucesso esse cara aqui, ó é o dividendo esse aqui é o divisor esse aqui é o quociente e esse aqui é o resto quando a divisão é realizada corretamente o dividendo deve ser igual ao produto do divisor vezes o quociente adicionado a ele o resto vamos verificar que essa divisão foi realizada corretamente o que é que eu faço? eu multiplico 31 vezes 111 pego o produto e adiciono a ele o valor do resto tem que dar igual ao dividendo se não der a conta está errada então vamos fazer essa verificação, ok? pronto o que é que eu fiz aqui? eu multipliquei o divisor que é o 31 e o quociente que é o 111 o produto obtido foi 3.441 então eu devo pegar esse produto e adicionar a ele o resto que é 29 vamos fazer isso veja que o resultado foi mesmo 3.470 que é o nosso dividendo peraí, professor o senhor está dizendo que para eu verificar que a divisão foi realizada corretamente eu multiplico o divisor e o quociente pego o produto dessa multiplicação e adiciono a ele o valor do resto exatamente esse 29 aqui é o resto então quando eu multipliquei o divisor e o quociente peguei o produto e adicionei a ele o resto eu obtive o dividendo 3.470 isso significa que a nossa divisão foi realizada corretamente foi realizada com sucesso professor e como é que a gente entende essa divisão aqui numa situação do dia a dia é simples se você tivesse que dividir por exemplo 3.470 livros igualmente para 31 escolas cada escola receberia 111 livros e ainda sobrariam 29 livros porque a gente quis distribuir os livros igualmente então cada escola pôde receber 111 livros assim a gente distribuiu 3.441 livros e houve um resto ali uma sobra de 29 livros que se eu juntar com esse produto aqui dá o total de livros que é o dividendo então espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho ficamos por aqui um abraço e até a próxima tchau